O Deus não recebe, o Deus só recebe quando tem valor, quando tem entrega, quando tem derramada, ela vai achando assim. Olha lá, olha aí. Olha lá, olha aí. Ela quebra. Ela quebra. Olha, ela quebra. O texto diz que ele disse, mas que desperdício. Porque ele achou que Jesus não era merecedor daquilo que ela estava dando. Está me finalizando? Ele achou que Jesus não era merecedor daquilo que ela estava dando. Deixa eu falar uma coisa, não existe culto ruim. Não existe culto ruim. Existe mal culto a dor. Porque o culto é seu. O culto é entrego. É eu que entrego a ele, é o culto a dor. É eu que cultuar, não é Deus que veio cultuar para mim. Não importa quem está plegando, não importa quem está cantando, não importa o que você vem fazer aqui.